O supermercado Leão enlouqueceu de vez e está vendendo tudo barato. Toda semana tem cart pra você. Confira os preços. Celinho, o que é que nós temos hoje aí, Celinho? Então, vem comigo que eu vou te mostrar agora uma grande promoção. Vamos lá, vamos chegar lá na promoção. Isso não é promoção, é preço diário. Cadê? Mostra pra mim. É de burro. R$ 6,99. Isso não é promoção, isso é preço diário, tá? Agora, se negociando também quantidade, aí tem preço melhor. Isso aqui não é promoção, é preço bom. Toda semana tem pizza aqui, Celinho? Toda semana, todo dia tem. Chega diariamente em dois em dois dias. A part of fruit, né? Tem uma batata, tudo fresquinho. Direto pro produtor, consumidor. Tudo fresquinha diariamente. Uma sogue, que maravilha. Gente que trabalha com paixão aqui, né? Temos também a linguiça finossabor. Essa é a finossabor, a mais procurada por aqui na cidade. Essa aqui, né? Finossabor. Finossabor, tem variados sabores. A azeitona, giló, lilpe, giló, blango. Nossa, essa é a de giló. Bacon. Alho. A tradicional de alho. E promoção toda semana, Celinho? Promoção toda semana. Se acessar a promoção de carne de porco. Como que é confeccionado isso? Todos esses tipos de linguiça, como é que é isso? Essa linguiça é o seguinte, a gente tem a fábrica, que é lá na Roça Grande, que é autorizado pela Vigilância Sanitária e também a Secretaria de Agricultura. Tudo certinho, tudo no padrão da Vigilância Sanitária, toda exigência, tudo feito com o maior capricho. E você entrega? Entregamos a domicílio também, pode entregar que vai diretamente, qualquer produto, linguiça, quarto açougue, quarto mercearia, gás, água. Quem compra mais quantidade, tem desconto? Tem o desconto, a linguiça, por exemplo, tem o desconto para o revendedor também. Sanit, fala para mim, o Submercado União é associado a uma rede muito especial também. É a Rede UI, nós somos associados a Rede UI, que já tem 10 anos, então está sempre com várias promoções, várias novidades, sempre marcando presença, e os finais de ano, os prêmios, sorteando os prêmios e assim vai. Quem compra aqui sempre ganha? Sempre ganha, ganha na qualidade, ganha no atendimento e ganha prêmio. Prêmio Moção toda semana. Preço bom aqui no Submercado União, pode vir que você vai encher o carrinho de motão. Aqui também nós temos aqui a nossa linha de perfumaria, e lá de cá temos aqui a higiene pessoais, entendeu? Tem de tudo aqui em perfumes, tinturas, desodorantes, roupas, shampoos também por aqui, né? Promoção toda semana. Então fala o endereço certinho, o telefone, chama o pessoal para comprar, vai lá. Torpinheiro 17, subido para o bairro Matinha, é o 33, 32, 42, 38, 33, 32, 13, 11. Chamos amigos aí para comprar, Celinho. E o WhatsApp também, o 8, 4, 34, 17, 88. Os encartes de promoções, quando sai? É, sai de primeira a dia 12, do dia 15 ao dia 30. Vem comigo galera, aqui sim, aqui para deixar o carrinho que tem de motão, tudo barato e preço bom. É isso aí, Celinho. E você, o que está esperando? Vá hoje mesmo ao supermercado Leão, afiliado à Rede Uai, Rua Heitor Pinheiro 17, bairro Pinheiro 1, saída para o bairro Matinha. Telefone, 3, 3, 3, 2, 42, 38, com entrega em domicílio. E o WhatsApp, 9, 8, 4, 3, 4, 17, 88. E o WhatsApp, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri